Também na tarde da quarta-feira, olha só, a polícia por meio do grupamento Raio efetou a prisão por tráfico de drogas. Um acusado que não teve seu nome divulgado foi preso na rua Vigorvino, Manuel Leite, no bairro Vila Neuma, em posse de 58 gramas de cocaína e 15 gramas de maconha. A polícia chegou ao caso por meio de denúncias que, afirmando que no local, ocorria uma movimentação característica de comercialização de entorpecentes. O caso foi levado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Iguatu, onde o acusado foi atuado por tráfico de drogas, por tráfico, na verdade, de entorpecentes. Fica o registro, senhoras e senhores, dessas informações.